Música Esse vídeo de um oferecimento gamefam.com.br games para PS3, PS4 e Xbox One Música Fala galera, Sam aqui com vocês e bem vindos a mais uma das nossas aventuras do GTA V Online com os arrombados Fala Nicolas Fala Sam Fala Mike E aí pessoal, troquelo? E aí Alan Fala galera, beleza? E aí boss, fala excelência? Fala pessoal, beleza? E vamos que vamos Então bora lá, chega de bater papo e vamos lá pro primeiro easter egg eu acho né Eu sei que ia acontecer, cara, a galera tava de caminhãozão e eu tava de... de caminhãozinho É mano, ae se eu não me viu né, ó, que isso galera? Ó o Sam ali mano, fala aí Sam Ele até falou ali, excelência tamigiana Quer dizer, sai Rita ali Nossa, cara Sabe em FAMUS É mano Nossa aaa Sabe o jogo em FAMUS então? É mano, tá igual Sabe o jogo em FAMUS Sabe o jogo em FAMUS? Olha o carro aqui cara Você sabe o jogo em Famous? Você tá igual ao Seca Condição Nossa, que caraca Alguém kika ali da sessão, pelo amor de Deus Vamos fazer a votação ali Cara, duas e meia da manhã O cara fazendo umas merda dessas Puta merda, viu? É pra matar Ah, também falaram pra mim no anterior Ai, você maltrata o Nicolas Ai, vai chamar o zoológico, é? Vou chamar o zoológico pra ele, mano Deixa eu estacionar meu carro direitinho aqui É, mano, olha o corte da noite É, mano, vai Centro de recuperação, mano Escuta, Nicolas Por que você tá careca? Como a bitola Eu odeio essas bitola careca, velho Aê, pronto Põe um caçapete aí É isso aí, mano, bora lá Sabe o Enfimus, mano, então Sabe o Enfimus, mano, então? Achei, olha ali o Alan, cara Ali Aonde? Ah, é uma excelência, mano É um alce Ah, galera Galera, easter egg extra tá ali, ó Cabeça de viado Hashtag cabeça do Alan Quer dizer, de viado mesmo Tá até rindo, cara, lá Excelente, mano Ó, eu vou apertar um botão aqui, galera Ele vai falar um negócio, olha só Fala, galera Beleza Tá vendo só? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo Vou apertar o botãozinho aqui Não, 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 peraí, não Tá bom, tá bom, tá bom Eu vou apertar aqui de novo, peraí Nossa, a dona do cabeleireiro que tá espantada, quanto viado junto Vou aproveitar aqui, vou Acho que ela falou assim Nossa, quanta clientela junto, meu Deus É o easter egg do Brasil aqui, mano Qual que é o easter egg aqui, ô Nikola? Olha ali, ó Olha ali, ó Tem um mapa aqui, ó Tem um mapa aqui, ó Tem um mapa aqui, ó Vem cá, ó Olha ali, ó Mostra pra ele, ó Ah, é mesmo, cara Vamo ver ali Mostra só, Nikola Calma, véi Tá empurrando tudo aí o equipamento da moça, cara Vai mais O equipamento da moça Oi Caralho, uma tesoura voando na minha frente, tá louco, mano Não, sério, véi Bugou a tesoura na minha frente aqui, véi Pô, tira essa aí frutinha da minha frente, mano Puxei o Instagram aqui Qual que é aqui? Ó, Mike Essa foto aqui Essa foto vermelha aí, ó É uma academia que tem no GTA San Andreas Nossa, eu treinei pra caramba Que foto vermelha, velho Tem um prédio vermelho ali, véi Prédio de esquina aí Esquina, né? Ah, sim, sim Nossa, cara Nossa, mano Eu não achei até agora, mano Qual que é? Do lado do pôster vermelho ali Ah, mano Ah, tá Bow in this place Embaixo Tá Isso daí é uma academia que tem no jogo GTA San Andreas Isso É Isso Ah, cara Mas sério, meu Eu curti mais o easter egg do Alan Deixa eu falar com ele de novo aqui Nossa, cara Fala, galera Beleza? Beleza Olha o Nico Bellic ali Nossa, mano Você ainda vai sentir falta de mim, mano Nossa, mano Você ainda vai sentir falta de mim É, mano É, mano Você vai viajar pra Angola Eu tô morrendo Nossa Olha o cabelo do Nico Ó, galera Pra quem não sabe Aproveitando que nós já estamos aqui Nossa, que susto Sua coisa feia Cara, eu fiquei trancado aqui Olha Ó, mano Olha aqui, ó Olha aqui, ó Ó, essa foto aqui, galera Ó Essa foto aqui É easter egg do Tony Stark, né? Cara Sim O Homem de Ferro O Homem de Iron Isso aí Pera aí Cara Como é que eu vou sair daqui? É só eu ficar se flicando, hein Que sai O Alan Fica perto do seu easter egg Pra eu tirar uma foto aí, por favor Pera aí Deixa eu apertar o botão aqui Fala, galera Beleza? Obrigado Sejam bem-vindos aí A mais um vídeo Pera aí Pera aí que ele quer falar mais uma coisa Nestoradeti.com.br Ah, nossa senhora Pera, esquece Vai A loja da tarta Valeu pra propaganda aí Valeu É, mano Pô, alguém me ajuda aqui É, mano Vou mandar e-mail pros caras amanhã, mano É meu cachê, mano É, mano Bom Como que o Alan fala? Ele usa o seu computador Da sua família, é? A loja da sua família Tudo que você precisa estar lá com eles Ô, ô, arrombado Quer dizer um motorista aqui, velho Cara, eu tô trancado aqui Alguém me ajuda Então se mata, pô Isso não vale nada mesmo Não tem isso aí Da agora Isso é isso que tá triste aqui O que que tá acontecendo? Nossa, por que que você bugou assim? Esse é o gato Pergunta pra um prazo Esse é o gato? É o gato É, é o gato Ó Cadê? Deixa eu dar um tiro de sniper Bora, velho Deixa eu dar um tiro de sniper Nossa, ele bugou Mas também, cara Mas também, velho Olha o cabelo de bitola Que você tá usando, velho Matei Nossa O cara tá usando o cabelo Do Sidney Magal, mano É que é respeito Um fenômeno desse Deixa eu ligar pro amigo Lester O que vocês fizeram, cara? Fica moço aqui, mano Olha isso Agora eu tô chegando no meu carro aí Nossa, Mike matado a de mulheres, cara Não, vocês que derrubaram ela, cara Eu nem tava fora aí, cara Ó, ó, ó Agora somos nós Maria da Penha, mano É, mano É, mano É, mano É, mano Tá bem feio, meus caras, então Nossa, velho Você arrancou a porta do carro, velho Pra que isso, mano? Ah, vou ter que ir lá no Los Santos, cara É pra ficar mais fácil Se você sair, ó Fica lá no Los Santos, cara Por que, mano? Ah, para de ser viado, mano Por que, mano? Que para, cara, mano Só porque agora o cara tem easter egg E os caras vão ficar se achando, mano É, mano Tem easter egg doado, né? É, mano É easter egg de machão, velho Cara, cadê aquela loja? Nossa, aquele bicho pra você simboliza macho? Não, não é aquele bicho lá, mano Porque lá é simplesmente um animal, velho É, né? Ah, tudo bem Se você acha isso, tudo bem É, não Um alce? O Mike pisava Se você acha isso, tudo bem por mim, cara Nossa Um alce, velho O Mike caçou bastante alce Acabou, cara Olha o cara querendo mim pra boate gay Mas que arrombado, olha Qual que é aquele lá? Já é o que é o carro dele, já É um deer Então olha isso, então Vamos ver Não, seu maluco Não, era Olha agora Cara, o motorista se comporta dependendo da carona Da carona aí Ah, tá bom Se ele estivesse aqui, então Ele tava explodindo tudo, então Ninguém me atropela, pelo amor Não, comigo tá de boa Ele dirige bem, cara Não Se o Sam estivesse aqui, então O Nicolas explodir todo mundo Então, explodir todo mundo Ia ficar falando Ah, é, para Nossa, cara Dentador da sua família Que ele fica na saco Todo mundo usa, mano É, mano Para entrar no Orkut, mano É, mas você tá ligado Em fêmeos Uau Olha, se eu usasse dentadura Eu tinha perdido agora Numa batida dessa aí Nossa, velho Você tá ligado O multiplayer do Watch Dogs Para o PS3 Tua piada foi igual Uma bosta É, não existe O online do Watch Dogs É igual ao Acre, cara Não existe Ah, o Pro PS3 Que é um vídeo Nossa Mais uma de Watch Dogs Online, né Mas o que é isso Seu arrombado Nossa, cara Vai tomar no cu, cara Ninguém empurrou você, mano Eu tô lá atrás Não adianta Não adianta Que ele dá desculpa, mano Mas eu vi O cara dirige Que nem uma bitola louca E põe o corpo Na outra bitola ainda É, mano Põe o corpo Mais bitola ainda Como é que eu subo Aqui agora, seu arrombado Uma escada aí, cara Socorro, Mike Olha, tem uma rampa aqui, véi Deixa eu subir Vamos fazer, Mike Vai, vai Vamos fazer Vamos aí também, ó Vamos, vamos Você voltou com a história De fumar chimarrão, cara? Não Mas vá que eu voltei Mas que Barbarizada Saudades, mano Do Nicholas Gauchesco Tá bem firme Pronto, a pedra foi igual Que isso, véi Nossa, você matou O Sam matou você, mãe O jogo do Nicholas Sabe qual é o que é? O jogo do Nicholas é o Watch Dogs Nossa Ah, já gostei Esse aqui É que é a verdade O multiplayer do Watch Dogs é igual o Nicholas, né? Aposta, né? Oh, não Pro PS3 Pior que foi pro PS3, cara É, não tem o modo online Tipo, a rua lá É, mano A única coisa que presta naquele Watch Dogs é o Bad Boy, mano É, o, é, o, é, o, o, é, o, é, o, eu Ai, mas eu não quero spoiler Tom, olha, é, é um Bad Boy Mulher, né? Nossa, boa, Mike Nossa, essa foi insana, hein, cara Oi Só descer aí Nossa, já tô glitchado, mano. Eita, cadê vocês? Eu e o Alan, nós estamos brincando aqui, mano. Vem, cara, esqueçado. Ixi, vocês estão brincando o quê, mano? Pula, pula. Pula, pula, mano. Ixi, tá pulando um no outro aí? Mano, você ri que nem aquelas véias sem dente, caralho. É, Mike, pelo amor de Deus. Eu, que eu, velho. Como que é o glitch aí, arrombadão? É, porque eu não tava aqui na hora, rapaz. Aqui, ó. Surpresa, motherfucker. É aqui, ó. Vem cá, eu vou ensinar pra vocês. É aqui, ó. Ó, você vai subir aqui na rodinha do avião, do helicóptero, sabe que bitola que é essa? Que avião, motherfucker. Aqui, ó. Aí você sobe aqui nessa gradinha, que é onde tem um monte de bitola. Aí você desce na mesma escada imaginária que tem aqui, ó. Aqui, ó. Ó, cara. Aí, ó. Viu? Que louco, né? Tá aqui, um limbo-limboso do Pântanos Pantanosos. Aqui, ó. Ó, o easter egg do Sam aqui, mano. O Gareth Sam. Tá feio, velho. Tá feio. Sabe em famous, cara? Então, né? Morre. Morre. Nossa, cara, o Mike tá glitchando aqui pra mim. Olha, olha, olha. Tudo vocês tão glitchando hard, mano. Olha, tá lá. Não, o Mike é mais glitchado, né, cara? Tá viado, não? Tá viado, não? Tá viado, não? Tá viado, não? Aí, velho. Nossa, mano, para de rique-near com as velhas descendientes, rapaz. É, mano. A minha avó ia assim, mano. E o Caí no limbo, velho? Ô, tem um limbo aí, hein? Cuidado. Tem? Sério mesmo? Sim. Onde, rapaz? Me conte. Pera que eu vou contar. Mano, por que você tem que estar falando com o Void Silvio Santo lá? Pô, foi isso assim. Olha o afiãozinho. O cara fica assim. Me conte onde? Ma, 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 oi. É aqui, ó. A, 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 a onde que é o limbo. Ai, meu Deus. É aí? É onde? É aqui, ó. Aonde? Calma, calma. É aqui, já tirei a vela. Opa, sai. Putz, cara. Se você andar pro canto, você sai, né, velho? Tá, mas onde é que é? Tem que ficar roçando na parede, mano. Ah, tem que colocar, é, tem que ficar roçando atrás de aqui. É, mano, você vai entrar nele com tudo, mano. Você é mesmo? Você não sabe rir, não, arrombado? Eu sou tão... Puta que pariu. Eu fiquei preso, fiquei preso. E agora, passa aí? É, agora, agora. Matar ele, matar ele, matar ele. Corre. É, mano, mata aí. Prazer, com prazer. Prazer. Meu Deus, glitchei bonito agora. Sai, 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 sai. Que isso, velho? Cai pra fora. Nossa, subi. Ah, aham. Ah, mas eu tô aqui fora já, pô. Tô achando bem vizinho. Esse limbo aí do Mike nem existe. É, mano. Não existe não, cara. Tira essa peruca do Cine de Neymar. Gal, o afo, velho. Esse glitch aí é que nem o multiplayer do Hot Dogs, mano. Ah, cara, piada do Acre. Agora todo mundo vai virar do Acre. Vai ver. É o Apoio. É bem aqui, ó. Ah, eu tô aqui com o Sam. Fala aí, cara. E aí, galera, beleza? Ah, só pra galera não deixar você falar oi ontem, tá ligado? O Sam já entrou aí no glitch? Entrei e saí, cara. Ele já entrou. Saiu, já deu volta. Cadê o Sam? Eu tava. Ó o Marquis, tô limpo aí. Eu tô aqui com o Sam. Fala aí, cara. E aí, galera, beleza? Ah, beleza. Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Ó, cai de novo, buguei. Não, se eu buguei junto com o Mike, velho. Nossa, que droga. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Mas, Mike, Mike, o Rack, mano. Como que a galera que ela conseguiu é o Mike, o Rack? Viu? Mike, o Rack. Mike, o Rack. A gente tem que ficar se bugando, se roçando ali dentro. Olá, então. Nossa senhora. Mike, tá gostando desse glitch aí, mano. Depois, ele não sabe, ele fica careca à toa, mano. Aí, o outro que vai, usa pirulho. A gente fica careca por causa do fone de ouvido, mano. É, o fone estraga o cabelo, mano. O pônei? O pônei maldito, pônei maldito. Nooo, o cara te encerrou. Isso, isso, isso. Isso, isso, isso. Chaves é o Michael Chaves, mano. Ai, ai. E quem que é essa moto vermelha aqui? Minha. Oi. Oi. Esquece, nada. Hello. Deixou sair, cara. Sai, tio. O Sam tá no glitch ainda? Ah, fiquei preso. Fala um oi aí, Sam. E aí, galera, beleza? Ah, nossa. Só falando. De repente eu esqueci teu oi, né? Ah, tem reserva pra ver os glitches. O pessoal falou assim, olha, seguinte. Nós vamos dar uma chuva de dislike em você porque você não deixou o Sam falar. Aí eu fui lá ver e tinha dois likes, né? Chuva. Ai, ai. Foi só uma garoa, mano. Nooo. Ô, Nicolas. Hã? Agora nós vamos pro glitch do choque? Aham. Mano, por que você tá com esse cabelo de Beatles, mano? Aff, mano. Ai, ai, ai. Nossa, sabe aquele seriado Hermes e Renato, cara? É, mano. Mano, mano. Cabelo de retardado baí tolo, mano. Pronto, olha aqui agora, ó. Ah, ah, ah. Ah, agora tá com o chapéu do David Jones, mano? Ah, f... Cadê a minha moto? Não fala o David Jones, hein, cara. Ele fica bolado, hein. Fala com isso, mano. Fala com isso, mano. Fala com isso, mano. É, mano. É, mano. Eu tô chamando um carro aqui, espera aí. Pega, pega a minha moto, cara. É, eu quero. Nossa, mano. Não, não, não. Os caras pararam que vão ligar pro Ibama pra você, mano. Pra quem? Pra você. Sério? Não, não. Vai chamar os onoses pra você. Vai ser a bandeira da Rússia, cara? Onde? Aqui, ó. Pode ser, né? Pode ser. Não pode ser. É bandeira da Rússia, né? É, cara. É, a bandeira. É, a bandeira. É, a bandeira. É, a bandeira. É, a França. É, a Irlanda. É, a França. É, a França. É, a Inglaterra. México. 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 Aqui, aqui deve ser algum consulado, alguma coisa, né? É. Consulado. Deve ser o Porto, cara. O Porto traz todos os países. Foi engraçado. Risado, mano. Foi engraçado. Jetsan. Ó, Gi. Fala só. Cara... É internacional, hein, Jetsan, cara. Por que que o Nicolas ri igual aquelas velhas ascendentes, mano? Eu não me conformo com isso. Eu também. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Parece que tá peidando a arra. Ô, Mike. Fala aí, Mike. O quê? Ai, 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 ai. Essas velhas dando risada aí fora. Brincadeira, cara. É, é, Nicolas. Abre a boca e pensei em mostrar os dedos, tá bom? Meu Deus do céu, mano. Minha, nossa. Eu tô aqui na moto com o Sam. Fala aí, Sam. E aí, galera. Beleza? E aí, galera, hein? Eu acho que o Sam tá aqui perto de mim. Fala um aí, cara. Sai, tô ligando. É, mano. É, é, é. É. Zulejo, mano. Noooosssss. Só bem famous, mano. Então tá. Então tá perto de mim. Cara, parece que você tem cabelo retardado. Que igual velha. Qual que é a tua, mano? É, é, é. Fala igual, fala esporadicamente igual Silvio Santos, mano. É, mano. Olha o meu aviãozinho ali. Meu Deus, feito pelado. O cara tá feliz e começa, mas aonde que é o Limbo? Ah, ô, mano. Qual que é a tua? Meu, meu analógico aqui foi pra esquerda sozinho, cara. Nossa. Cuidado que tem espita aí, mano. O que foi? Tá batendo no meu amigo? Você fica um maluco. Isso aí, mano. O que foi? Foi mal. Que isso? Que eu sei. Vambora. Sambugou ali, mano. Opa, foi mal. Vambora. Opa, foi mal. Opa, foi mal. Opa, foi mal. É, mano. Nossa, você fudeu tomando uma vacuna, filho. É, cara. É, ah, ah. Conhece o Infame ali, cara. Ô, Alan. Meu Deus, cara. Olha isso, mano. Meu Deus, cara. Nossa, cara. Qual que... Não, certo, mano. Qual que é de vocês, mano? Aff, vai. Eu tô esperando o Sam lá, velho. Mas não tô pra loucuras. Ainda não sou arrombado. Parece que elas ganguem de moto, mano. Tá dando um tiro nas costas de arrombado, cara. Pega que minha sniper rosa te deu um tiro. Sem comentário. É, mano. Não comenta, mano. Dá like só, mano. Será que o C4 pegou no ar, cara? Será? Será? Não pegou, não tá piscando. Vocês lembram que o... Não, não. Para! A gente falava que o Watch Dogs ia ser igual a Titanfall? Sim. O Hype. Só tinha Hype, Hype, Hype? Aham. Os caras falaram assim, o Watch Dogs vai ser o próximo GTA. Aham. GTA da Thailândia, né, mano? É, mano. GTA da Thailândia. É tipo aquele GTA Hill que vende no camelô, tá ligado? GTA Hill. É, o Watch Dogs agora só deve ser mesmo. É, o Watch Dogs é só campanha que é massa. GTA Rio de Janeiro, mano. É. GTA Rio de Janeiro, mano. Aí só vai procurar o easter egg do Chris Redentor, mano. Tem uma pica, mano. Noooooooos. Sabe a do Infamous, velho? Essa piada já perdeu graças. Não perdeu, não. É pior, né? Noooooooos. É, mano. Não perdeu, não. Você fica rindo que nem aquelas veias lá. Olha aí, cara. Olha lá, ó. Agora não fui eu, velho. Ô, mano. Ô, mano. Eu vi ele, vai. É sério, velho, mano. O que tá acontecendo, mano? Deixa que eu diria essa porra, vai. Não, 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 não. Bem capaz, sai. Não, caralho. Sai daqui. Não, foi certidíssimo. Nossa, como você me tira assim, seu arrombado? Não. Cê é bobo? Vem cá, mano. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ó. Vai sobrar bala perdida pra alguém. Tô avisando, mano. Não, eu não. Eu tô de boa. Vai ser sem querer, mano. Aí, ó. Só pra avisar. Ninguém é ouvido entrando no mútuo? No mútuo? No mútuo? Sei lá. No mútuo? Ô, mano. Dá pra sair pra essa porra desse glitch logo? Porque você não renderiza? Se não eu acompanho o YouTube? Você fica enrolando aí, né, arrombado? Para! Meu Deus! Nossa, que fechou, velho. Cara, mano. Eu vou matar, chega. Eu vou matar, chega. Eu vou matar, chega mesmo. Não, não foi a gente, cara. Outra foto. Outra foto. Pode dar forte, mano. Outra foto. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Volta aqui, volta aqui. Ah, velho. Ah, vai se fudênico. Ah, vai se fudênico. Ai, tomar no cu. Vai ser roubado. Vai ser roubado. Vai tomar aqui no meu, mano. Ah, velho. Cara, velho. Olha, ganho. Se joga, galera. Volta aí. Vem fazer graça, velho. Ah, é, é, é. Olha, o Alan tá um puto, mano. O Alan tá um puto, mano. O Alan tá um puto. Fiquei bolado. Fiquei bolado. E vai fazer um vídeo falando que até tem canal, mano. Tem canal. É, mano. 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 O que é isso, mano? Que é o outro ali? Cara, era pra ser por aqui, sabe? É, velho. Você não marcou direito, seu imbecil. Nossa, imbecil. O cara lá mandou uma criação falando que era aqui. Não, eu falo isso porque o cara fala assim. Ai, 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 ai. Já vi tudo. É aqui, ó. 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 É, mano. Meu amigo do zoológico falou, mano. Nooo, perfecível. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Eu não chamo a polícia, eu mato a polícia. Nossa! Sério mesmo, o cara falou que era aqui, ó. Essa rua aqui. Nossa, mano. Nossa, mano. O cara manda os negócios aí, os caras nem vêm ver, mano. Pior que eu vim ver, cara. Era aqui mesmo. Só que foi ali. Só que sumiu, né, mano? É, sumiu. É, deu um câimbro aqui, né, mano? Você não viu, né? É, mano. Ali, rapaz. Ali, ó. Aonde, mano? Mas eu vou morrer. É, morrer. Ó, parkour, parkour. Aqui, ó. Aqui, ó. É, mano, parkour, mano. Parkour. Nossa, isso aqui dá choque. É onde, velho? Eita bexiga. Nossa, mano. Chega aqui, mano. Nossa senhora. Olha, olha, olha. Nossa senhora. É alta vontade. É, é alta vontade. É, mano. Sabe o nome? É alta vontade. É alta vontade, mano. É, mano. Tem vontade sozinha, mano. Ô, ô, Nicolas. Aham. Salve o nome do cara que mandou pra nós isso aqui ou não? Luiz Eduardo Batista. Olha o aviãozinho aqui. Então, é isso aí. Muito valeu. Muito valeu mesmo, Luiz. Salve, Luiz Batista. É, mano. O cara deve ser parente daqui com o Batista, mano. Pior que ele é meu parente, certo? Tem batismo no nome também. Morri, velho. Morri levando janeiro. Deixa a veinha ser assinantadora e dar risada, hein, mano. É, mano. A corega. A corega. A corega. Ah, eu ganho então por que, cara? Porque eu peguei dinheiro da galera. Ah, é, mano. É, mano. Nossa. Ih, ih, ih. Nossa, mano. Oi? O cara dá umas flicadas violentas aqui nesse choque, hein. Olha. Isso aqui é alta voltagem mesmo, velho. Não, pera aí. Alguém encosta no choque e depois se joga perto da gente. Deixa eu ver. Pera aí. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, cara. Eu nunca tinha visto uma bitola. A gente tava de boa. Uma bitola. Olha, olha. Né? Tava de boa. Olha, cara. Que porra, velho. Nossa, o Mike passou mano no meu peru, eu vi ali. Nossa, cara. Que arrombado. Nossa, velho. Eu sou muito vida louca. Vamos ver umas coisas aqui. Hum, cara. Esse choque aqui é violento, hein, cara. Esse é violento. Cadê o alvo? Ih, olha só esse sangue. Esse sangue de viado aqui que... Como tá bem... Corrado. Mas vai pra puta que me pariu arrombado. É o Mike. Ah, olha isso aqui, cara. Foi choque, cara. Ao invés de choque. É, levou choque, né? Ó, ó como eu sou vida louca, Mike. Foi enfiar minha arma na sua bunda que foi choque. Nooooh. Não estacionei. Onde que eu estacionei, mano? Nossa. Nossa, mano. Você é muito vida louca, mano. Ó a borboleta aqui, velho. Ah, borboleta. Puta puta. Nooooh. Borboletas no GTA, mano. Vamos aqui de cima, mano. Aqui, ó. Deixa eu... Deixa eu dar o troco aqui, mano. Nooooh. Boa. Se fode aí, mano. Mano, até o nhenhenhen, velho. Até o nhenhenhen, mano. Que que é isso? Minha moto é isolante, velho. Que que é isso? Minha moto é isolante. Ah, isso aí não foi choque, cara. Foi sim, mano. Minha arma foi sem querer. Nossa, cara. Foi sem querer, mano. Sem querer. Sem querer. Nossa. Olha aqui, policial. Nossa, velho. Ficou igual pai de família, mano. Olha. Olha. Olha aquilo, cara. Não pode. A voz do Silvio Santos, ó. Mas... Onde é que eu to aqui, ó? Olha pra cima, né? Pera aí, galera. Superman? Eu vou mostrar aqui a localização. Vamos a localização. Sei. Foi isso aqui também, né? Acabo de correr, hein, cara? Que arrombado, caralho. Não, agora a minha pergunta. Quem é que chamou esse turco pra gravar, mano? Todo dia eu pergunto. Ninguém responde, mano. Tira essa moto daqui. Nossa. Como é que é o nome do guri mesmo? Luiz Eduardo Batista? Isso mesmo. Valeu, hein, cara. Sério mesmo. O negócio vindo aqui, ó. Vem cá, policial. Olha. Deu um duplo pra trás, mano. Olha só. Olha aqui, ó. Minha... Olha, olha. Nossa, um policial bugado aqui. What the fuck, cara? O que que eu fiz, velho? Olha o cara ali, Nicolas. Onde? Esse policial, ele tava subindo no nada aqui, velho. É, mano. Subindo no nada, mano. O que é, cara? Até a polícia no GTA agora descobre que... É, mano. É, mano. Estão vindo glitchar, mano. No... Mas que linguajar. Mas, bah, que linguajar, tia? Mas que bug, que tu não sabe que deu um choque aqui, tia? Vou lá jogar um Watch Dogs, mano. Nossa, olha o carro da polícia aqui, velho. Querendo descer a escada. É, mano. Deixa eles. Vem cá ver, vem cá ver, cara. Vem cá ver, sério, sério. Mano, aqui não pode. Não pode estacionar, mano. Vocês não sabem disso. Como é isso, policial? Onde? Ficou! Cara, esse choque aqui é mais forte do aeroporto. Cara, você é louco. Cadê? Que que eu não tô fazendo, velho? Tô curtindo aqui, mano. É, mano. Ah, peguei polícia só porque eu tava dancindo com o Crel ali, mano. Ah, mano. Deixa eu tirar esse corpão de viadão aqui invisível aí, nossa. Vai deixar sair polícia. Eu peguei licença, mano. Nossa, cara, mas educado. Não vai dar frente, mano. Nossa, vaza, 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 mano. Bom, a gente já mostrou tudo o que te mostraram. Mostrou? Sim. Alalalalalalalala. É daqui que a gente treina pra fazer. Alalalalalala. Alalalalalala. Oi. Alalalala. Esse carro aqui você roubou ou era teu, Mike? Não era meu, não, mano. Nossa, como se ela é burro, velho. Levaram minha moto, né, cara? Jogo granada de mim e morreu primeiro, velho. Tô fofinho. Joguei errado. Bom, então podem encerrar o vídeo então, tá de boa já? Tá muito de boa, mano. Tá muito de boa. É, mano. Tchau. Bom, galera. Então é isso aí. Tchau, mano. Falou, galera. Até a próxima. Fala, galera. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu e fui. Falou. 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 É isso aí, galera. Vou ficar por aqui. Vou pedir pra você deixar seu like se você gostou do vídeo. Se inscrever no canal se você não tá inscrito. Não se esqueça de curtir minha página no Facebook, barra SiriusanBR. E me seguir no Twitter, arroba SiriusanBR. A gente se vê na próxima. Valeu. Falou. Abraço do Siriusan.